É um prazer que eu tenho de estar aqui virtualmente, mas de estar aqui com o Leonardo Bittencourt pra gente falar um pouquinho sobre A Menina Que Matou Seus Pais, O Menino Que Matou Meus Pais e várias outras coisas. Muito obrigado, Léo, por estar aqui com a gente do Papo de Cinema falando um pouquinho sobre a tua carreira, sobre esses filmes que chamaram tanta atenção do público, né? Imagino, imagino. Prazer é meu conversar, porque realmente foi um filme muito aguardado não só pelas pessoas, mas por toda a equipe que fez e poder falar sobre esse trabalho é sempre um prazer. Agora, antes de falar dos filmes, Leonardo, eu queria falar um pouquinho sobre o começo da tua carreira. Muita gente não sabe, mas o Leonardo é um jovem manauara, né? Pessoas assim, ah, mas deve ter nascido no Rio, em São Paulo. Na verdade, não nasceu no Rio, em São Paulo. E como é que foi esse começo da tua carreira? Desde o início, desde muito cedo, tu se interessou por essa arte de atuar, por palco, por TV, essas coisas. Como é que foi esse início? É, não, não. Eu sou manauara. Eu saí de Manaus só com 19 anos. Então, tenho total raiz e construção enquanto cidadão de manauara. Mas, assim, acho que durante toda a minha infância eu tive muitos sonhos. Não eram muito fechados pra um destino só. Eu sempre gostei de trabalhar com criação. Eu sempre brinquei com meus amigos de teatro, mesmo sem saber ideia do que era. Mas, ao mesmo tempo também, eu tinha um grande sonho de ser jogador de futebol. É minha outra grande paixão. Então, eu dividi, enquanto criança, esses dois sonhos. Só que, infelizmente, as coisas acontecem muito mais cedo. Ou, felizmente, talvez, né? Aconteçam muito mais cedo para os jogadores do que pra quem é ator. Então, a decisão que eu acabei tomando aos 19, abandonando tudo, largando minha família e indo atrás de estudar teatro aos 19, eu teria que ter feito aos 10, 12 anos sendo jogador. E era uma condição que eu não tinha possibilidade naquela época. Então, as coisas foram naturalmente. Eu digo muito que a vida, naturalmente, foi me encaminhando para esse lugar, que também sempre foi uma grande paixão minha. Eu, como também gosto muito de futebol, agora fiquei curioso, Leonardo, para saber em que posição que tu joga e para qual time que tu torce. Antigamente, no auge, quando eu tinha disposição física e pulmões, eu jogava de lateral direito. Hoje em dia, na pelada, eu jogo um pouco mais para frente. Aí eu jogo, aí depende da necessidade do time. Mas ali, entre meia direita, ponta direita. E eu sou São Paulino, muito, muito São Paulino. Vamos falar, não vamos falar tanto de futebol, porque eu sou um gaúcho corintiano, desde muito pequeno. Então, assim, existe uma rivalidade entre Corinthians e São Paulo, um manauara São Paulino e um gaúcho corintiano. Exato, isso que eu falo. Mas você me entende, o que é você ter nascido em outro estado, mas ter essa paixão como se fosse crescido, né? Não, eu venho de uma família de colorados. Então, meu pai, meu irmão, todo mundo torce para o Inter, de onde é que surgiu essa anomalia? Eu digo, gente, paixão a gente não explica. A gente só sente. Exato. Tem coisas que a gente pudesse escolher, né? Não é bem assim. Ainda mais a fase hoje que vive São Paulo, se eu pudesse escolher e não sofrer, imagina. Mas o coração fala mais alto. A gente não tem nem controle sobre a paixão. Exatamente. Agora, voltando um pouco para a tua carreira artística, tu passou por uma escola, que é uma escola que formou muita gente, que é a Malhação, né? Que agora, infelizmente, depois de tantos e tantos anos, parece que foi cancelada pela Rede Globo. Mas eu queria que tu falasse um pouquinho sobre essa tua experiência na Malhação, que é isso, né? Para muita gente foi uma escola, deve ser uma baita de uma porta de entrada, especialmente numa emissora como a Rede Globo, dá uma visibilidade enorme. Como é que foi isso para ti? Eu acho que é uma relação muito louca, porque você praticamente teve três gerações que cresceram assistindo Malhação, numa época em que televisão a cabo, séries, streaming, tudo isso não existia. Então, realmente, o que tinha de conteúdo para o público jovem era Malhação. Então, em algum momento, me enxergar lá dentro era muito louco, assim, você fazendo a novela e, caramba, eu estou aqui. Mas, profissionalmente falando, foi fundamental na minha carreira, na minha maturidade enquanto profissional, porque a gente não só aprende a parte da frente da câmera, né? Que são os textos, as cenas, as emoções, mas a gente aprende a lidar também com essa demanda de trabalho, a carga horária, que é bem extensa. A gente gravava de segunda a sábado. Enfim, toda a dedicação que é necessária e você saber lidar com isso, atrás das câmeras também, isso tudo engrandece muito o profissional. E é uma pena, uma pena que realmente essas novas gerações não vão ter essa oportunidade que eu tive o privilégio de ter. Mas torço para que, em breve, saiam e, pelo menos, a Globo consiga manter o formato, faça alguma coisa no Globoplay, enfim. Porque é um público que, nacionalmente falando, carece muito desse tipo de conteúdo. E tu falou de um negócio que eu acho muito bacana. A gente vem aqui no Papo do Cinema fazendo lives e entrevistas desde o começo da pandemia. Acabamos nos apropriando desse formato à distância, justamente por uma questão de necessidade. E muita gente fala, a gente falou com muitos atores, muitas atrizes, a gente fala muito sobre essa diferença entre trabalhar para a TV e trabalhar para o cinema. Porque são tempos completamente diferentes de trabalho. A televisão é um negócio assustador. São muitas e muitas e muitas cenas por dia. E aí, assim, cara, como é que tu vira a chave de estar num projeto de televisão que tem essa carga de trabalho absurda? E no cinema, que não é uma carga de trabalho tão menos absurda assim, mas tem um ritmo completamente diferente, né? É, assim, são coisas diferentes. E é quase como se você tivesse de se preparar para essas formas diferentes de se fazer arte. porque na televisão, você, sei lá, num dia cheio, faz 30 cenas, 30 e poucas cenas. Não necessariamente só eu, né? Mas toda a novela, a gente fica ali em função dessas 30 cenas. E no cinema, você faz umas 6, 4 por dia. Mas isso não significa que você também tem todo o tempo do mundo, porque você tem 6 cenas. As cenas também vão sempre no limite do necessário. A gente acaba, dificilmente acaba, antes do previsto. Mas é porque eu acho que realmente a televisão tem essa coisa da linha de montagem. Você tem que produzir e amanhã já tem que ter um capítulo. Você grava enquanto a novela está no ar. Acho que até agora, por conta da pandemia, isso vem sendo mais difícil de fazer, porque essa frente, como a gente chama, que é essa diferença entre o que está no ar e o que está sendo gravado, está sendo difícil de manter por conta de redução de equipe, do ritmo, que de alguma maneira na pandemia também desacelera. Mas, realmente, são quase como se fossem duas, acho que quase não, são duas formas diferentes de se fazer arte. Acho que o ator, como eu te falei, completa muito você saber dialogar com todos esses meios de comunicação. E dentro da televisão, tu fez um outro projeto que eu particularmente gosto muito. Eu gosto muito de acompanhar séries nesse outro formato de teledramaturgia. Novo formato, não, mas que está se consolidando no Brasil, que é desse formato mais serializado, um pouco mais curto do que uma novela, tem um compromisso de um ano, um ano e pouco, e tu faz o Segunda Chamada, que eu acho uma maravilha. Eu digo, gente, desafio a pessoa a acabar o episódio sem dar uma chorada, porque, assim, eu queria saber de ti como é que foi. Primeiro, está ao lado de um monte de gente ali foda, um monte de galera, assim, que eu imagino que deva ter servido de inspiração também. E abordando esses assuntos dentro daquele contexto muito específico de uma escola noturna, numa periferia que vai abordar desde homofobia, passando por etarismo, por uma série de questões que são muito importantes da gente estar debatendo na sociedade brasileira de hoje. Eu acho que, inevitavelmente, falar sobre esses temas, as coisas que a gente vive, a gente vê no nosso dia a dia, esses problemas, mexem com a gente. Então, é claro que existiriam N temas para você poder abordar numa série, copiar um formato americano, mas quando chegam assuntos que são da nossa cultura, da nossa realidade, é quase difícil não ser sucesso, porque é o que todo mundo vê, é o que todo mundo sabe até se não fosse a série. Então, as pessoas... Minha tia é professora da rede pública e ela falou assim, cara, como é absurdo, mesmo eu sendo de outro lugar do país, me identificar, viver situações parecidas com as que são retratadas, enxergar essas situações. Então, o segundo chamada, infelizmente, fala de uma realidade que é muito comum da educação, a precariedade da educação pública e precisamente sobre o assunto que a gente aborda lá, que são sobre o ensino noturno, que são pessoas que não tiveram oportunidade de estudar no tempo certo, estão voltando a estudar, enfim, e aí tem todas as mazelas sociais. Mas eu acho, eu fico muito feliz de fazer parte de um projeto como esse, que levanta o debate, que para mim é uma das coisas mais fantásticas da arte, que é você, através de uma história, tocar as pessoas, isso de alguma maneira incomodar dentro dela e falar, pô, o que poderia ser diferente, sabe? Promover esse debate é uma coisa enriquecedora. A cultura, ela permite isso, a gente conta a história através dos comportamentos, assim, e nada melhor do que retratar esses comportamentos numa série com um elenco incrível como esse de Segundo Chamado. Bacana, cara. E agora sim, muita gente que está nos vendo aqui quer saber sobre Daniel Cravinhos, porque esses dois filmes, esse díptico que traz à tona de novo o caso, o Suzane von Richthofen, imagino que seja um divisor de águas na tua carreira, porque é o teu primeiro protagonista, é um filme, quer dizer, é um filme não, são dois filmes que trazem nuances, porque um, tu é a vítima, entre aspas, e no outro, tu é o grande, o grande filho da mãe que faz a Suzane von Richthofen fazer tudo aquilo, e aí eu queria saber de ti, assim, o que que te levou, é claro que a gente sabe que tem uma questão de ordem prática, né, Leonardo, tu recebe uma proposta dessas, pô, ser protagonista de um filme já é uma coisa legal para a carreira, inclusive para a carreira de um jovem ator, mas que outras coisas te fizeram abraçar esse projeto que me parece um projeto muito complexo de ser produzido, de ser feito, são dois filmes, ou seja, o trabalho dobrado e tudo mais, o que que te levou quando tu leu o roteiro e disse assim, não, eu quero fazer esse cara, eu quero assumir esse compromisso? É, a minha primeira preocupação era saber como que essa história seria contada, porque de resto, exatamente o que você falou, todo mundo sabe a dimensão que esse caso tomou e tem até hoje, e eu sabia, eu tive esse feeling desde o primeiro momento que com a qualidade de roteiro que tinha, as pessoas envolvidas, a seriedade, né, porque a Ilana Casoy, uma das roteiristas do filme, ela teve presente tanto na reconstituição como no tribunal que narra, né, as histórias, então, é alguém que não fez uma fábula em cima da história, de fato, foi muito precisa, muito fiel aos autos da justiça, e com essa tranquilidade de saber que seria um trabalho sério, eu não pensei duas vezes, porque é como você falou, é um protagonista numa história que tem proporções nacionais, que até hoje levanta de baixo, e nós como atores a gente busca grandes histórias, então eu estava ali sabendo da responsabilidade que seria, do desafio que seria interpretar o Daniel Cravinhos, e, enfim, é como você falou, são quase dois personagens diferentes, justamente porque eu não acredito que seja necessariamente a palavra vítima, porque os dois são, todos os envolvidos são réus confessos, e eles são declarados culpados do crime, só que quando você está diante de um juiz num tribunal, cada um durante seu depoimento tenta de alguma maneira amenizar, porque esse é o objetivo, no caso nosso em cena, é você passar a verdade em que você, teoricamente, tem uma pena mais branda do que o que você pode ter, enfim, acho que isso é uma questão legal também, legal no sentido judicial, e aí, a gente não tinha muito essa preocupação em relação a ser inocente ou ser culpado, e sim contar as histórias que estavam relatadas nos autos do processo. E uma coisa que eu queria saber de ti, Leonardo, uma coisa é tu interpretar um personagem que é um personagem moralmente correto, um personagem que todo mundo vai amar, um personagem que todo mundo vai abraçar, assim, condicionalmente, o herói, não é o caso do Daniel, porque é isso, assim como tu falou, mesmo na história em que ele assume o protagonismo, em nenhum momento é colocado em xeque o fato de ele ter assassinado de uma maneira brutal duas pessoas, e aí, queria saber como é que é o teu processo como ator de aproximação de um personagem desse, que cometeu algo hediondo, mas que não é um monstro, né? Existe essa retórica da imprensa, muitas vezes, do monstro, meio que para distanciar do que é humano, ele tem sentimentos humanos, ele tem anseios humanos, ele está mais próximo do nosso cotidiano do que a gente gostaria, necessariamente. Mas como é que é para ti se aproximar de um personagem desse? É mais ou menos por aí? É atacar pelo lado humano mesmo desse personagem? Eu acho que a primeira coisa que alguém que vai contar essa história precisa fazer é separar o julgamento pessoal do trabalho, porque a gente, se eu chegasse cheio de julgamento sobre isso é mentira, isso é verdade, provavelmente meu trabalho seria comprometido. Então, eu fui como uma folha em branco e aí eu deixei o roteiro e as informações do roteiro colorirem essa história de acordo com o que foi contado. e eu acho que não é necessariamente o que me aproxima, mas é o que eu me permito conduzir essa história, porque, como você falou, mesmo quando ele é o protagonista, os dois são os protagonistas, mas quando ele conta essa história, acho que o grande mote do que ele tenta abordar é que mesmo que você tenha uma vida teoricamente correta por toda a sua vida, nada altera, de nada valeu se você cometeu uma atrocidade como essa. então acho que um mote dos filmes é muito por esse lado e do outro é realmente é o responsável por tudo, é criar esse personagem que não é o estereótipo de um bandido de tudo mais que está é imaginar que essa pessoa está ali no meio de nós está vivendo entre a gente, mas sem trazer esse ar de vilão, acho que a questão da humanidade é isso, é você enfim, trazer o que é mais próximo e não uma coisa de novela antiga, mexicana, sabe? Eu acho que isso o público também acredita mais. Tem, e para a gente terminar, Leonardo, eu queria saber de ti, como é que foi essa expectativa, segurar essa expectativa? Porque tu tinha feito dois filmes, tu imaginava, imagino que, assim como boa parte da equipe, vocês imaginavam que os filmes trariam essa comoção, enfim, nas redes sociais e tudo mais, só que na verdade é o seguinte, a pandemia alterou drasticamente o curso comercial dos filmes, eu lembro que mesmo antes de acontecer a pandemia já estava marcado aqui no Rio de Janeiro o cabine de imprensa do filme, ou seja, nós veríamos os filmes e os filmes estreariam logo depois e aí ficou uma grande incógnita com a pandemia, os filmes vão ser lançados, vão ser lançados e a estratégia dos produtores foi lançar no Amazon Prime Video e me parece uma estratégia que deu muito certo porque o filme explodiu de um jeito absurdo, ficou algumas semanas em primeiro e segundo do streaming, nesse streaming que é um streaming muito popular, mas como é que para ti foi essa expectativa de não conseguir apresentar o teu Daniel Cravinhos para as pessoas e logo depois esse processo também de se deparar com toda a gente ser enxurrada que veio logo depois que os filmes foram lançados para todo mundo, levando inclusive em consideração que assim, quando a gente pensa no preço proibitivo quase hoje de ir ao cinema, para assistir aos dois filmes acho que as pessoas gastariam quase 100 reais e uma vez que ela estava no streaming me parece que o filme atingiu um público um pouco mais amplo, então eu queria que falasse um pouquinho sobre isso, sobre a tua expectativa e como é que foi a resposta do público ao teu trabalho nesses dois filmes. Bom, num primeiro momento acho que o que mais me abalou pela não ida dos filmes ao cinema seria justamente que originalmente a gente ia levar esse filme e viajar com ele para várias capitais e entre elas acho que depois de Rio São Paulo a primeira seria Manaus e para mim é uma coisa muito importante porque eu tenho a ligação muito forte com o meu estado eu sempre faço questão de falar isso porque geograficamente é um lugar que infelizmente está distante das oportunidades não só na arte no que fica muito ligado ao eixo Rio São Paulo mas de um modo geral então poder ser exemplo de alguma maneira para essa gente do meu estado em que eles possam enxergar em mim uma possibilidade de você seguir o seu sonho foi realmente muito triste não poder levar dentro do nosso filme enfim em coletivas de estreia e tudo mais mas acredito que querendo ou não também os streamings puderam atingir e popularizar essa questão de ver os dois filmes em sequência que era o objetivo de todo mundo originalmente para o cinema para isso acontecer melhor existiria uma estratégia de promoção em que você pagaria metade do ingresso que você pagou no primeiro no segundo isso teria uma facilidade ao invés de ter pagar 100 reais como você falou você pagaria sei lá 65, 60 enfim eu não sei quanto exatamente o valor do ingresso mas a estratégia seria de você levar o máximo de pessoas possíveis para o cinema e querendo ou não acho que isso foi um fator positivo ainda para o streaming porque atingir um grande público a gente já esperava até porque no cinema também tinha uma projeção de 2 milhões de pessoas mas no streaming isso foi muito rápido isso atingiu números de maneira muito rápida e já no primeiro final de semana a gente ficou quase um mês no top 1 e 2 do Amazon Prime Video e acho que até hoje ainda estamos no top 10 então a recepção do público foi muito positiva principalmente sobre os nossos trabalhos que é o que eu valorizo mais de pessoas que não me conheciam ou me conheciam só do trabalho em malhação esse que foi uma chamada puderam ver esse outro lado porque era um personagem com que eu tinha essa expectativa de poder mostrar meu trabalho em outro lugar em outra região de trabalho e fico muito feliz com o resultado sim bacana Leonardo muito obrigado quero te agradecer em meu nome em nome da equipe do Papo de Cinema por ter tirado esse tempinho para conversar com a gente espero que da próxima vez espero que seja a primeira de muitas entrevistas e que da próxima vez a gente tenha a possibilidade de ser ao vivo presencial com calor de plateia com essas coisas que a gente gosta que eu sei que todo artista gosta também então obrigado mais uma vez espero que a gente se veja em breve imagino o prazer foi meu espero contar aí com você essa conversa e mais outras oportunidades e beijão aí para todo mundo do Papo de Cinema valeu